Quando eu tava na quinta série, eu comprei um boné da Charlotte. Comprei, fui pra escola e tinha um maloqueiro na minha escola. E eu tava sentado na praça esperando a hora de entrar pra escola. Tava eu e mais dois amigos. Do nada, o boné somente na minha cabeça. Eu falei, devolve aí, mano. Rafael era o nome dele. Aí ele falou, mano, não tá comigo. Ele escondeu que eu não consegui ver. Ele deve ter enfiado no rabo aquela porra. E aí, entrou pra aula. Um amigo meu, o Alan, que tava na sala dele. Eu falei, Alan, dá uma conferência que tá com ele. Ele chegou em mim no intervalo e falou, tá lá seu boné, tá na mesa dele. Eu pulei o muro da escola, dei a volta, entrei pela janela da sala de aula, que eu era magrelinho. Passei pelo vão da janela, entrei. Abri a carteira, peguei meu boné, olhei a mochila dele no chão. Falei, foda-se. Eu caguei dentro da mochila dele. Caralho! Aí, no outro dia, mano, ele chegou falando que ia me matar, mano. Eu vou te matar. Ele era bandido e tal. Tu pegou o boné e cagou na minha mochila, filha da puta. Ele falou, alto, a sala inteira cascou o bico. Quê? Ele cagou na sua mochila.